Olá! Se você está fazendo uma conexão em Guarulhos, principalmente se você está vindo de outro estado ou se você vai pegar um voo internacional, às vezes você chega em Guarulhos e ainda não está aberto o check-in da companhia que você vai voar. Então, uma boa dica é vocês acessarem as salas VIPs que tem do lado de fora, aqui na parte terra, né, que se chamam, antes de você passar o raio-x. Aqui fora nós temos duas salas VIPs, temos a Plaza Premium Lounge e a Urban Coworking. Hoje nós vamos mostrar para vocês a Plaza Premium Lounge. Ela é uma sala pequena, cabe mais ou menos umas 25 pessoas só e ela não tem todas as coisas que tem, por exemplo, na Plaza Premium Lounge que tem lá dentro depois do raio-x. As salas que tem lá para dentro são muito melhores do que as que estão aqui fora. Mas se você vai ter que ficar esperando algumas horas aqui para poder fazer o seu check-in, talvez valha a pena você gastar aqui um dos seus acessos com a Plaza Premium Lounge. A Plaza você pode acessar com o Dragon Bass e a Urban Coworking com o Lounge Key. Essa sala fica localizada pertinho do check-in D, do terminal 2. E quando você vier, você vai encontrar a identificação do terminal D bem grande e logo à direita tem essa saída que vai para a rua e a sala está localizada nessa saída. Lembrando que é uma sala de apoio para você ficar aqui um tempinho esperando fazer o check-in. Então a própria atendente, quando você vai entrar, ela já avisa, olha, nós temos uma sala melhor lá dentro, depois do raio-x. Se vocês vão passar pelo raio-x agora, é melhor acessar a sala lá dentro. Mas que essa sala aqui, ela não tem, por exemplo, refeições, ela só tem snacks, como vocês vão ver agora. Então vamos ver como é a Plaza Premium Lounge. Este aqui é todo o comprimento da sala, então como vocês podem ver, é realmente bem pequena. Mas só em você ter um sofá confortável para sentar ou uma mesa para trabalhar com tomadas, já é mais vantagem do que ficar no saguão. Além disso, a sala tem um guarda-volumes para deixar as suas malas. Não tem coisa mais chata do que ficar cuidando de mala e arrastando elas para todo lugar. A comida, como eu disse, é mais simples do que em outras salas que ficam do lado do ar. São basicamente lanchinhos e bebidas. Mas como no aeroporto é sempre caro comer, dá para você se entreter com os lanchinhos daqui, até poder acessar uma sala depois do raio-x, ou então depois comer gratuitamente em um restaurante como o Blériot. Se você não conhece, tem um link na descrição para um vídeo que mostramos como utilizar. Então é isso. Uma salinha que quebra um galhão na conexão. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho